Eu sou a Eleonora Montenegro, da Companhia Violetas de Teatro. Na realidade, a Companhia somos eu, minha filha, Maíra Montenegro, Marcelina Moraes, que está fazendo a parte da produção, e o Marcelo Serafim, que faz a assistência técnica. A direção do espetáculo Violetas é de Raquel Scott Histon, do Lume Teatro. Eu faço a assistência de direção e o espetáculo trata do tema feminino. O empoderamento das mulheres. Mas, na realidade, ele começou com a ideia de falar da vida da minha mãe, da avó de Maíra, dona Vilma Montenegro. E, através dessa pequena história da dona Vilma, nós falamos, através também da Mimes e Corpórea, nós falamos um pouco de todas as mulheres. Então, a gente passeia pelas mulheres que viveram na década de 50. Minha mãe nasceu em 1933. Aquelas mulheres que não tiveram a condição de ser aquilo que gostariam de ser. Então, mulheres do lar, recatadas, casadas, mãe e esposa. Então, toda essa visão, de uma forma muito, vamos dizer assim, falando do nosso menor, pequeno quintal, a gente fala um pouco do universo feminino. Então, isso é o espetáculo. Não posso dizer assim mais. Eu acho que o espetáculo, ele é de uma... posso dizer da palavra que me vem mais? É singelo. Então, ele fala através da singeleza e da emoção. Eu espero que vocês compareçam para assistir, porque é um espetáculo muito intimista. A gente traz para que o público entre no espetáculo e viva um pouco. É isso que todas as pessoas que têm assistido têm saído bem emocionadas, emocionadas, porque sentem que estão falando da sua mãe, da sua avó, da sua tia, da sua filha, de si próprio. Isso é o espetáculo. É interessante que sempre o feminismo, ele teve essa visão, às vezes, de quem ama e às vezes de quem odeia. Nós não trazemos essa questão, vamos dizer assim, do abaixo, isso. Não, a gente traz por outro viés. O viés da ternura, o viés da delicadeza. E eu acredito que, no momento em que o homem também se vê dentro do trabalho, ele pode repensar. Uma das coisas que nós trazemos para o espetáculo são textos que falam exatamente de programas de rádio, que traziam daquela época, exatamente, por exemplo, tem o guia da boa esposa. Então, são dez dicas para que você tenha um casamento perfeito. Então, não tem como você, através dessa coisa mais simples que é colocada, você não rever, pelo menos, fazer uma reflexão em cima disso. Então, nós não trazemos bandeira, nós trazemos a coisa mais simples possível, né, para repensar. Então, eu acredito que o nosso trabalho, ele vai por esse viés, né, não da bandeira, do levantar bandeira, abaixo isso e nada. Não, a gente traz e a gente diz, olha, é assim. Será que está legal? É isso que é para ser, né? Será que não tem como mudar isso, né? Então, é por aí. Ai, olha, a gente está aqui com o coração tão aberto, sabe? É uma alegria muito grande. Hoje mesmo, nós estávamos dizendo, ah, o horário, nove da noite, não é um horário muito bom para o festival. E a gente diz, olha, se tiver um público pequeno, o coração está grande, né? E a gente vai trazer e tentar dar, assim, o mais bonito, porque eu acho que a gente está vivendo um momento de tanta dificuldade, né? Não só para as mulheres, mas para o ser humano como um todo, né? A gente está vivendo, para mim, um ser humano decadente que está se mostrando. Então, eu acho que quanto mais beleza interna e verdadeira a gente trouxer, eu acredito que pode atingir o pequeno público, o grande público, né? As pessoas que estiverem ali, né? A nossa ideia é compartilhar esse nosso mais belo que a gente tiver. Então, eu gostaria que vocês comparecessem. Hoje nós temos o espetáculo às nove da noite e amanhã às duas da tarde. Compareçam, vão nos prestigiar, vamos trocar ideias, né? As violetas do palco e as violetas da plateia. Estejam conosco. Obrigada. E aí 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 E aí